O primeiro gol do Bahia saiu após a jogada da esquerda, o meu doutor se cruzou para a área, Rafael cabeceou, a bola bateu na mão do zagueiro no pitanga, menos. No meio campo, Ramon foi para a cobrança, mandou a bola para um campo, o goleiro para o outro. Bahia 1x0, gol de Ramon. Bahia 1x0.